Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo que tá meio assim de última hora. Me desculpa que eu tô até com roupa de academia porque eu pensei assim, vai agora mesmo porque agora eu tô podendo gravar. É o seguinte, eu tenho recebido alguns comentários de vocês que me motivaram a fazer esse vídeo. Então hoje eu quero bater um papinho sobre o que é um creme anti-sinais ou um anti-age ou anti-idade ou anti-envelhecimento. A gente chama de todos esses nomes, mas é a mesma coisa. E qual é o melhor deles, na minha opinião? Vamos lá! Primeiro, deixa eu explicar o tipo de comentário que eu tô recebendo bastante e tipo de dúvida também que me motivou a fazer esse vídeo. Olha só. Ah, eu comprei esse creme achando que ele era um anti-sinais, mas ele é só um hidratante. Esse é um tipo de comentário. Ah, mas é vitamina C ou é anti-sinais? Outro tipo de comentário. Ah, esse creme não fez nada em mim. Minha pele tá do mesmo jeito. É outro tipo de comentário. Então vamos ajustar aqui porque eu acho que esse vídeo pode te ajudar a identificar qual que tá sendo o problema aí. O que é um anti-sinais pra você e o que é um anti-sinais pra marca que fabrica o produto e que quer vender o produto? Eu acredito que se eu perguntar pra vocês o que é um anti-sinais pra você, você vai ter mais ou menos esses dois tipos de resposta. Ou é aquele produto que não vai me deixar ter rugas ou sinais ou linhas de expressão. Isso principalmente pra quem não tem, né? Quem não tem não quer ter. Ou então, a pessoa que tem vai falar assim, é aquele que vai alisar minha pele. Vai pegar minha ruga e vai desaparecer, sumir com ela. Então vão ter esses dois tipos. Ou aqui o creme que vai prevenir, que não vai me deixar ter ruga, ou então que vai tirar minha ruga. Acho que nisso aí a gente concorda, né? Então agora vamos ver o lado da marca. O fabricante fez um produto que pode ser de uma gama enorme aqui que eu vou mostrar. E ele vai chamar de anti-sinais ou anti-envelhecimento. Então vamos lá. Se ele faz um hidratante, um hidratante bem potente. Tô falando do comunzinho, não. Vamos colocar assim, do ácido hialurônico que a gente tem falado bastante aqui no canal. A gente já viu que muitas linhas de expressão, elas começam, elas são motivadas pelo ressecamento. Porque quando tá faltando água, a pele fica sem vício, falta aquele preenchimento que a água dá, que o ácido hialurônico dá. Então, ao fazer uma hidratação potente, é comum sim, umas pessoas que estão com os cuidados muito defasados, ao primeiro sinal de hidratação a pele responde como? Responde alisando aquela aparência de linhas, de pele craquelada. Eu acho que assim dá pra entender melhor. Aqueles veiozinhos assim que aparecem na superfície da pele, com a hidratação mais simples que tiver, tem pele que já responde, porque tá tão necessitada que a primeira hidratação já dá sinais de melhora. Ah, o fabricante faz um hidratante potente que faz esse efeito. Ele vai chamar de anti-sinais? É claro que ele vai chamar de anti-sinais. Porque se ele falar que é só um hidratante, talvez você não queira comprar. Entendeu? Então, um bom hidratante, ele pode ser chamado de anti-sinais por causa disso. Vamos lá. Vitamina C. Qual é o efeito da vitamina C? O efeito no que se espera da vitamina C, principalmente, é que ela seja um antioxidante. Ou seja, ela vai adiar o envelhecimento, ou o aparecimento dos sinais do envelhecimento. Então, vai manter a sua pele o tanto quanto possível do jeito que ela está. Porque ela oxida no lugar da sua pele. Então, o fabricante pode chamar de anti-sinais? Pode. Pode chamar. Aí, por isso que a pessoa me pergunta assim, mas é a vitamina C ou é anti-sinais? O fabricante pode colocar lá anti-sinais por causa disso, por causa desse conceito. Entendeu? Agora, eu vou dar como exemplo também o alfa-hidroxiácido, que é o que tem no efaclar anti-age. Que é um produto que eu gosto muito. O que ele faz, gente? Ele faz aquela esfoliação química, aquele peeling que vai tirar as células mortas. Ele faz um refinamento da pele. Quando ele faz essa esfoliação química, que ele tira essa camada mais externa da pele, nessa camada estão as células mortas, que deixam a pele sem vício. E aí, quando vai renovando, vai dando lugar às células mortas, dão lugar às novas que estão aparecendo, que estão aparecendo, não. Na verdade, que elas estão ali, né? Mas elas estão juntos ali no tecido mais externo, na camada mais externa da pele. A pele vai melhorando o seu aspecto. Então, ela fica um pouco mais clarinha. Sem falar também, gente, que esse sebo que tem na nossa pele, ele também, ele dá uma escurecida na aparência geral da pele. Então, quando a gente faz essa esfoliação química, quando faz uma esfoliação física mesmo, quando dá essa limpeza melhor na pele, a pele da gente fica um pouco mais viçosa. Então, tanto é que o produto, esse produto específico que eu estou falando, chama Efaclar Anti-Aid. Eles já vendem como anti-idade, por causa disso. Então, todos esses ativos, todas essas ações desse tipo de produto são vendidos pelas marcas com anti-sinais. Então, às vezes, você vê um hidratante sendo vendido como anti-sinais e ele é, entre aspas, só hidratante. A marca pode vender assim, vocês entenderam? Parece um conceito muito simples. Na verdade, são conceitos muito simples. Mas evita muita coisa. Como, por exemplo, você sair correndo atrás de um lançamento que está falando anti-sinais, anti-envelhecimento. E, na verdade, ele é, entre aspas, só um hidratante. Eu estou dizendo com isso que a marca está mentindo? Não está. Mas ela está usando o efeito de hidratação do produto para vender esse produto como um anti-sinais. Então, se você dá de cara com um lançamento anti-sinais e você entende isso, está com a cabeça no lugar, aí você começa a entender o que a marca está te vendendo. Se é um hidratante, se é um antioxidante ou se é um produto que vai fazer uma ação de refinamento na sua pele, de alisar mesmo a sua pele ou de agir mais profundamente mesmo para eliminar essas linhas de expressão. E a gente sabe, já falei aqui várias vezes, que milagre creme nenhum faz. Os cremes, os produtos de uso tópico, eles têm uma ação limitada até certo ponto. Chega uma fase ou uma situação aí da pele em que a gente realmente precisa de uma associação de produtos de uso tópico com outros tipos de tratamento. Aí tem microagulhamento, tem laser, tem o peeling químico feito em consultório que dá resultados maravilhosos também. Aí a gente já está passando para um outro patamar. E agora, para finalizar o vídeo, eu quero falar para vocês qual é, na minha opinião, o melhor anti-idade de todos. É o protetor solar. Gente, sem dúvida. Se alguém virar para você e falasse assim, escolhe um produto só para você usar. Você só tem, digamos, R$70. Você só pode comprar um produto e você vai usar ele até o final do ano. O que vai ser? Protetor solar. Porque é o protetor solar que vai proteger contra o maior causador de danos na nossa pele, que é a radiação. Os raios UV, que realmente penetram profundamente, que vão destruir as cadeias de colágeno da pele, que vão causar as manchas. Então, não tem, para mim, não tem outro produto que seja melhor, que substitua o protetor solar. Não estou falando que vocês estão para de usar tudo, não. Viu, gente? Eu estou falando como que é importante, que não adianta você gastar rios de dinheiro nos melhores produtos e esquecer da proteção solar. Então, é isso que eu estou querendo focar. Não estou dizendo que os outros são dispensáveis, tanto é que eu uso todos eles. E não estou dizendo que eles não são importantes. Eu estou dizendo que, para mim, o principal é o protetor solar. Não vamos confundir. Gente, eu espero muito que vocês tenham entendido a proposta desse vídeo. Eu acho que, como tem bastante gente fazendo esse tipo de comentário, eu acho que essa conversa que eu tive aqui com vocês hoje pode ajudar a iluminar um pouco as coisas. Então, quando eu falar, às vezes, assim, fizer a resenha de um anti-sinais e falar sobre o efeito de hidratação, aí vocês vão entender. Ah, então ele é chamado de anti-sinais porque é um bom hidratante. E por aí vai. Eu acho que agora vocês já vão começar a identificar melhor esses conceitos aí nas minhas resenhas, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.